Música Companheiros e companheiras Bom dia a todos Em primeiro lugar quero parabenizar a todos Que estão aqui nesta manhã mesmo e dentro de chuva Deixando suas atividades para estar aqui conosco nessa luta Que é uma luta que eu começo com minha fala dizendo Uma palavra de Jesus Cristo que ele disse Que uma casa dividida contra si mesmo ela não subsistirá Nós temos que lutar com um só objetivo, um só foco Que lutar contra essa política, desse governo de austeridade Que é o governo Temer Um governo que quer matar o indivíduo antes dele se aposentar A gente sai aqui hoje pra dizer que não trova Que esses comuns que tiram os nossos direitos Que é esse mesmo que foram convicados em recorrer de dez A população, infelizmente isso está acabado O governo Temer está fazendo isso E vai limitar a cultura dos trabalhadores Projetos que ele tinha A aplicação para o povo Hoje vai garantir a aplicação para a elite no país E vai limitar a cultura dos trabalhadores 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 Obrigado.